A gente vai começar de novo com os nossos capacitores. Os nossos capacitores, que a gente viu na semana passada, a gente vai começar com o capacitor de placas paralelas. E a gente viu que o capacitor de placas paralelas, a gente deu uma coisa que a gente chama de capacitância, de capacitância, é P igual a C vezes ΔB. Onde ΔB é a diferença de potencial entre as duas placas, ou entre duas esferas detalhes, ou duas cascas cilíndricas, essas são as possibilidades que aparecem. Bom, e nesse processo, então, a primórdia de C é igual a F igual a zero A sobre D. Onde D é a distância das placas, A é a área das placas. Nós também derivamos a energia que está armazenada no capacitor. E a energia que está armazenada no capacitor, nós calculamos como um C é a energia. Então, como eu chamo de Eta, no ponto de contato elétrico, é o meio de C ΔB ao quadrado, ou o meio 1 sobre 2C de Q ao quadrado, ou de Q à K. Então, onde estou lendo de capacitância, no caso, por exemplo, que a gente tem um 5, negativa aqui embaixo, e aí a gente vem no campo elétrico. Bom, então, foi isso que a gente viu na quinta-feira passada, e eu contei para vocês que isso aqui é o ponto sobre a energia. Nós estamos só falando sobre a energia. que o capacitor é um dispositivo para armazenar a energia, para armazenar a energia, ou você pode encarar como armazenar a energia na distribuição de cargos, ou no campo elétrico. Nós chegamos à conclusão, né, que a densidade de energia, um pedacinho de volume, né, que seria proporcional ao campo elétrico ao quadrado. Bom, então agora, vamos fazer o seguinte problema. O problema é que nós temos dois capacitores, e esses dois capacitores estão, e ele tem um ou tem um capacitor aqui. E agora, eu vou colocar um segundo capacitor no lado. E agora, então, esse capacitor tinha uma carga Q1, e esse capacitor aqui tinha uma carga Q2. A pergunta é, da hora que eu fecho essa chave, o que vai acontecer? A pergunta é, agora que eu fecho essa chave, o que vai acontecer? Bom, isso aqui, pode ser que não aconteça nada, o que pode ser que as cargas se distribuam, vai depender dos detalhes. Vai depender se, aqui nos caras, se tem banda de primos chatos, banda de cargas positivas, eles se odeiam. E aí eles olham e falam, se eu passar para outra placa, eu maximizo a distância dos meus primos chatos. Então, será que é isso? Será que isso pode fazer, ou não? Esses capacitadores, eles estão em paralelo, ou eles estão em série? Mas o que importa aqui é o seguinte, eu estou transferindo cargas positivas da placa de cima para a placa de baixo? Não. Então, o que está acontecendo aqui, as cargas totais que eu tenho, são conservadas. Então, na minha escrita, a minha carga total, a minha carga, se eu pensar em números de números, é que é o mais que eu vou dizer. Tudo bem? Além disso, o que eu vou saber? é preciso saber o seguinte, eu sei que, depois que as coisas estiverem equilibradas, a diferença de potencial que eu tenho aqui, olha, tem que ser igual à diferença de potencial que eu tenho aqui. Certo? Porque, senão, eu teria corrente, eu teria que estar passando de uma cura, num instante, e que eu fecho a chave, antes de fechar a chave, a diferença de potencial pode ser diferente. Então, eu posso ter aqui uma caixa d'água, imagina, você pode ser uma caixa d'água, eu vou ter cargas com determinada medida de potencial. Uma caixa d'água a 10 metros, e uma outra caixa d'água a 5 metros. E aí, eu posso ter água, indo de uma caixa para outra. na hora que eu ligo as duas por um canto. Então, a diferença de potencial, no final, vai ter que ser a mesma dos dois pontos. Esse ponto e esse ponto. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou chamar de ponto A, ponto B. Então, VAB, tem que ser igual, independentemente, se você passa por esse lado, ou se você passa por esse lado, do lado do lado. Vezes a capacitação C1, que eu descapacitou, tem que ser igual, a quantidade de carga que eu tenho em T1, final. E VAB, vezes a capacitação C2, desse lado, tem que ser igual, a quantidade de cargas que eu tenho em T1, final. Então, agora, eu posso pegar essas duas equações, de um lado. E aí, eu encontrei que, capacitação, a carga final 1, sobre C1, tem que ser igual, a carga final 2, sobre C2. Agora, eu vou lembrar disso aqui, essa aqui é a carga inicial. Agora, isso tem que ser também igual, a carga final. somada. Então, eu tenho duas equações, olha. Essa equação eu conheço, esse número eu conheço. Então, agora eu posso escrever, por exemplo, Q2 final, em função de Q1 final. Vamos escrever aqui, Q2 final, seria igual, a carga Q, total, menos Q1 final. E agora, eu posso jogar, então, essa aqui é a nossa primeira equação, essa aqui é a nossa segunda equação, eu posso jogar, usando a equação 1 agora, eu posso jogar a equação 1, na equação 2. E aí, eu obtive aqui, Q1 final, Q1 final, sobre C1, é igual, a, Q, menos, Q1 final, sobre C2. por que eu estou fazendo isso? Eu não sei quanto de carga foi de um lado para o outro, quanto de água saiu de um reservatório, mas agora eu vou descobrir, eu conheço as capacitâncias, eu conheço a carga total, a única variável é Q1 final. Então, a gente vai fazer essa conta, nós estamos com, C2 sobre C1, Q1 final, igual a Q, menos, Q1 final, 1 mais, C2 sobre C1, Q1 final, igual a Q, igual a C1 mais C2, C1 sobre C1 mais C2, Q1 final, Q1 final, Q1 final, e essa então é a quantidade de carga, que vai, que vai estar no final, quando chegar no equilíbrio, entre as duas, entre a fospe, quando chegar no equilíbrio, na placa Q1, na placa Q2, eu só tenho a placa Q2, eu volto para a minha equação Q1, Q2 vai ser a carga total final, menos isso aqui, então a carga de Q2, vai ser, 1 menos, C1, C1 mais C2, Q1, tudo bem? Certo? Então a gente obteve que a carga final, em dois, e a carga final em um, são essas, as cargas se redistribuíram, e foi isso aqui que a gente obteve, agora a minha pergunta, qual é a energia que eu tinha antes, e a energia que eu tenho depois? Então, vamos calcular a energia que eu tinha antes, a energia inicial, a energia inicial do capacitor, o primeiro capacitor, antes de eu ter chachado, nessa situação aberta, quanto é? ao quadrado sobre C1, e a energia que eu tinha no segundo capacitor, o meio da carga 2 inicial, inicial ao quadrado, sobre C2, então a minha energia total era essa aqui, a minha energia total era a forma desses dois, meio, 1 por C1, inicial ao quadrado, e isso aqui, 1 inicial, mais 1, sobre C2, e 2 inicial ao quadrado. Então essa aqui era a minha energia inicial, ah, eu tinha falado a minha chamadinha, chamadinha, para não concluir com o quadrado, bom, essa aqui era a minha definição, agora, eu fechei a chave, eu tive essa minha distribuição de cargos, o que será que vai acontecer? Quanto vai ser a energia? Energia conserva? Então vamos fazer a conta. Vamos escrever isso aqui, que não é um pouquinho melhor, para a gente poder ligar para a gente, para esses investimentos. Então, aqui olha, eu escrevi todo mundo, e temos a carga total Q, lembra que eu tinha aquela distribuição também? Q é igual a Q1 inicial mais Q2 inicial. Então vamos escrever de novo aqui, usando essa expressão. então a gente vai escrever como a nossa energia total, 1 vezes 1 sobre C1, Q1 inicial ao quadrado, mais 1 sobre 2 C2, e agora eu vou escrever isso aqui como Q, menos 2 C2 inicial ao quadrado, inicial 2 C2 inicial. então, por exemplo, mais 1 sobre C2, e agora eu vou escrever isso aqui, 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 e aqui, um professor, aqui, um professor, aqui, um, obrigado, Então, deixa eu abrir esse quadrado. Então, deixa eu imaginar o seguinte, deixa eu imaginar que os dois capacitores têm a mesma capacidade. Vamos fazer um caso particular, senão a gente vai se confundir com a matemática. Então, vamos fazer o seguinte, que C1 é igual a C2, e que a carga que eu tenho no primeiro capacitor é duas vezes a carga que eu tenho no segundo capacitor. Então, olha, a nossa energia é 1, ou seja, 1 sobre 2, C. A nossa carga é Q1, mais 1 sobre 2, C. Aqui era Q2. Isso aqui é Q2, é 1 quarto, é 1 meio de Q1. Então, vamos ficar com 1 sobre 4, Q1 ao quadrado. Tá bom? Então, a gente obteve 1 sobre 2, C, 1 mais 1 quarto, Q1 ao quadrado. Deu 5 quartos. Q1 ao quadrado. Porque é 1 inicial ao quadrado. Vamos ver qual foi a nossa carga final que a gente fez. Se eu usar agora, isso aqui era para o início inicial. Professor, esse final da rosa não está aparecendo no vídeo. Ah, tudo bem. Esse lado aqui aparece? Aparece. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Q1 final, eu tinha dito que era C1 sobre C1 mais C2. Certo? Aqui. A carga total, eu tinha dito que era Q1 inicial mais 2 Q1. Então, a minha carga total, eu tinha dito que era Q1, que era Q1 inicial. Então, a minha carga total, eu tinha dito que era 3 meios de Q1 inicial. só simplesmente substituir aqui, olha aqui, olha aqui, Q2 é 1 meio de Q1 inicial. Agora, quanto vai ser a minha carga final do capacitação? Agora, quanto vai ser a minha carga final do capacitor 1? A minha carga total, eu tinha dito que era 3 meios de Q1 inicial. Então, essa é a carga que eu tenho no capacitor 1, no final do processo. A carga que eu tenho no capacitor 2, no final do processo, vai ser de novo dada pelo Q1. É 1 menos 1 meio, dá meio da carga inicial. Então, vai ficar 3 meios de Q1 inicial. Ou seja, na hora em que eu disse que as capacitâncias eram as mesmas, eu tinha mais carga de um lado do que mais do outro, elas se separaram igualmente entre os dois capacitores. Agora, vamos ver a energia. A energia, de novo, vai ser dada por essa missão. O final, agora, é 1 meio da nossa capacitação C. Da nossa carga ao quadrado. Q inicial ao quadrado. É, Q final ao quadrado. Q1 final ao quadrado. Vai dar 9 quartos de Q1 inicial ao quadrado. E a nossa outra, mais, agora, 1 sobre 2C. 1 sobre 2C. Da carga 2 ao quadrado. 9 quartos. Não, 9 dezesseis avos. 3 quartos. 9 dezesseis avos de Q1 inicial ao quadrado. Seu antes, então, quanto era a minha energia? A minha energia era 5 quartos de Q1 quadrado. Agora, aqui, a minha energia passou a ser quanto? 1 sobre 2C. Esses dois ao quadrado. 18 sobre 16. 6 quilos inicial ao quadrado. O que que é maior? Aquele número, ou aquele número? 18 sobre 16. Ou 5 sobre 4. Se eu multiplicar com 4 em cima e embaixo, ele vai dar 20 sobre 4. E esse daqui dá 18... É 20 sobre 16. E aqui dá 18 sobre 16. Então, aquele número é maior que esse número. Ou seja, a energia inicial é maior do que a energia final. Professor, ali o Q2 final, mas é 3 sobre 2 ou 3 sobre 4? É 3 sobre 4, obrigado. É um Q3 final. É o mesmo que está na lista. Ele tem que dividir, ele tem que dividir igualmente, 3, 4, obrigado. Na declaração de Q2, eu fiz certo, lá em 16. Então, a energia, então, sumiu. Para onde ela foi? Falou. Foi embora. Sumiu, porque não teve cargas que se movimentaram de um lado ou do outro. Tinha uma carga aqui, aqui, e aqui. Tinha metade das cargas aqui desse lado. No final, as cargas se distribuíram. Ficou exatamente o mesmo número dos dois lados. Então, o que ia acontecer? A corrente que passou, cargas se movimentaram pelo fio. Nesse processo das cargas se movimentaram pelo fio, elas erradiam energia em forma de radiação, em forma de efeito Joule, de temperatura. Então, a energia foi perdida nesse processo. Exatamente como na semana passada, na hora que eu liguei a bateria, eu carreguei o capacitor, eu descobri que eu perdi metade da energia que a bateria deu, foi perdida. Não foi armazenada no capacitor. Aqui, a perda é menos dramática, como é que elas não escolheriam menos. Mas eu podia ter escolhido uma distribuição ainda maior. Se eu tivesse uma corrente maior, eu perderia mais. Então, a energia, ela vai ser conservada. Só que nesse processo aqui das cargas se movimentando, a gente está perdendo a energia, porque a gente não está tomando as contas dúvidas. A gente não está tomando em consideração todos os processos que estão acontecendo. A gente vai ter que levar um tempo para chegar a eles a gente. Tá bom? Bom. Esse daqui é um primeiro exemplo de energia armazenada no capacitor e é um problema típico de capacitores. Você encontra um nível, você encontra um nível, você encontra um nível. Existe um outro problema que é o seguinte. Imagina agora que eu tenho essas minhas duas placas detalhes. Eu resolvo que vou colocar um pedaço de plástico, um pedaço de vidro entre eles. O que pode acontecer? E se vocês não acham que esse tipo de pedaço de plástico ou um pedaço de vidro são isolantes, são dívidos de elétrons. E o que que aconteceria? Imagina que eu coloco o meu pedaço de plástico aqui ou meu pedaço de vidro. Bom, se eles são dielétricos, se eles são... se os átomos, os elétrons ali não conseguem andar livremente dentro do material, o que que acontece na hora em que eu coloco o material na presença de um campo elétrico. Na hora em que isso acontece, os elétrons sentem aquele campo elétrico, só que eles não conseguem se livrar do átomo deles. eles ficam ali em volta daquele lugar. Então, as nuvens eletrônicas, elas se estendem. Elas mudam um pouquinho de forma. Então, vamos pensar num processo, numa versão idealizada desse projeto, desse problema. A versão idealizada desse problema é o seguinte, eu tenho um núcleo positivo. E em volta desse núcleo, eu tenho um átomo, um elétron. E o meu elétron está girando aqui em volta. Bom, ele continua, porque ele está preso pela língua, pela força de pulo, com esse núcleo. Mas agora, no instante em que eu aplico um campo elétrico, para onde esse elétron gostaria de ir? Ele quer ir contra as linhas de campo, certo? Então, porque ele é negativo. Se ele é de campo que está apontando para baixo, ele quer ir para cima. Então, essa nuvem, ele está girando aqui em volta, ela vai ser alongada. Ela se estica. Ele não consegue largar a órbita dele. Mas agora, ela não vive com o avogado. Está bom? Então, ele passa, apesar de você ir muito elétrico, ele passa, semiclassicamente, ele passa mais tempo longe do núcleo que próximo dele. ele passa mais tempo afastado do núcleo do núcleo que o núcleo. Então, agora a gente faz uma outra idealização. A gente vai dizer assim, vamos pegar essa nuvem e vamos dizer que, na média, você fica com uma carga negativa que dá uma determinada separação do núcleo. se eu estou olhando de fora, se eu estou olhando de fora, esse cara é neutro. Ele continua neutro. Só que, então, o termo de monopolo dele, se eu estiver lá no fundo do Maracanã, lá na última arquibancada, dá zero. Só que, se eu ver o símbolo dele, o que eu vejo? um termo de dipolo. Então, isso daqui é como se fosse um pequeno dipolo que foi formado, um dipolo elétrico. As linhas de campo, então, são as linhas de campo de um picolo. Então, para cada átomo dentro do dielétrico, é exatamente essa coisinha que vai acontecer. Você desloca um pouquinho de cargas negativas contra as linhas de campo. Então, se eu pegar aqui o meu dielétrico, eu tenho cargas positivas e negativas. Positivas e negativas. Positivas e negativas. Positivas e negativas. Mas, no instante mas, no instante em que eu ligo um campo externo, na hora em que eu ligo esse campo externo, que é o campo do capacitor, as cargas negativas sobem. Então, aqui em cima, eu fico com uma certa densidade de cargas negativas. E aqui embaixo, eu fico com uma certa densidade superficial de cargas positivas. Primeiro, o material aqui, está todo mundo neutro, nada mudou. Agora, o fato de que cada molécula foi distorcida um pouquinho, gerou uma densidade de cargas negativas na parte de cima e uma densidade de cargas positivas embaixo. Eu polarizei o meu material. Essa é a palavra. Então, no instante que eu pergunto, agora eu posso me perguntar, vamos dizer que o material ou o vidro ele preenche perfeitamente a separação das placas. A indústria ali se pode, se pode girar um pouquinho para desenhar, mas vamos dizer que ele preenche perfeitamente a separação das placas. Quanto vai ser então o campo elétrico aqui no meio do caminho? Bom, no meu capacitor eu já tinha colocado no meu capacitor eu já tinha colocado uma carga inicial com a carga nas privícias que é uma carga aqui. E eu sabia que eu tinha uma diferença de potencial que é zero a sobre t t Essa aqui é a capacitância que eu já passei. Agora, de onde saiu essa expressão? Essa expressão não saiu quando eu apliquei a lei de Gauss? Então, agora vamos nessa nova situação onde aconteceu uma resposta do meu problema. Uma resposta ao campo externo. Vamos aplicar a lei de Gauss. a lei de Gauss é sempre válida. Então, vamos ampliar o nosso desenho. Essa aqui veio da lei de Gauss. Então, a gente vai começar de novo pela lei de Gauss só aqui ampliando esse desenho. Então, agora a gente tem assim, a gente tem o nosso pedaço de metal aqui. Um monte de cargas positivos. Eu tenho uma densidade superficial de cargas sigma inicial, que era a carga dividida pela área do capacitor. que eu coloquei no capacitor. E agora, eu tenho meu dielétrico que está encostadinho nele aqui. E tem uma determinada diversidade de cargas, que eu vou chamar sigma de resposta. que é a carga total que foi induzida nessa superfície dividida pela área do capacitor de novo. Agora, vamos aplicar a nossa lei de Gauss. A lei de Gauss é o seguinte, olha, vamos pegar uma caixinha. por causa da simetria do problema, eu sei que as linhas de Gauss estão indo nessa posição. Estão perpendiculares à superfície. Então, eu vou escolher uma superfície que tem essas paredes paralelas às linhas de Gauss e essa parede perpendicular à linha de Gauss. Vai com 20 graus para a linha de Gauss. qual é o campo elétrico dentro da placa de metal? Zero. Aqui, então, a nossa lei de Gauss é a integral sobre a superfície fechada de A vezes E da carga no interior dividido por EPS. Então, na hora que eu quebro aqui na linha superfície em 1, 2, 3, a superfície 2 dá 0 e o campo é 0. O meu fluxo. As superfícies 3 dá 0 porque as linhas de campo são paralelas à superfície. Agora, a única que eu tenho que fazer é a integral sobre a superfície 1. então, vai dar de A vezes o módulo do campo elétrico vezes o cosseno do ângulo entre o vetor normal aqui da superfície de A e as linhas de campo. E é 0. Então, o cosseno vai dar 1. isso é igual à carga do interior dividido por Y. E isso, então, me dá o campo elétrico total, o campo elétrico ali dentro é a carga do interior dividido por Y, 0, vezes essa área assim aqui, A. Vou chamar de A1. Essa área é de A1. qual é a carga no interior? A carga no interior da caixa. Vai ser a densidade de cargas que eu tenho aqui, certo? Das superfícies positivas, menos, mais essa densidade negativa, um número negativo, menos essa densidade de sigmas em aqui. Então, as cargas que eu tenho no interior da minha caixa, a carga que eu tenho no interior da minha caixa seria igual a o quê? Seria igual à densidade de carga vermelha aqui, a sigma, mais a densidade em resposta, que é um número negativo, você não disse que queria ainda, né? Posso até colocar, vou botar aqui a fermento e botar todo mundo em volta, aqui vai ficar menos, menos, como um número negativo, vezes essa área A1. Essa é a quantidade de carga que eu tenho aqui dentro, está vendo? eu somei a quantidade de carga que eu tinha aqui com a quantidade de carga que eu tinha aqui. Então, o nosso problema aqui ficou escrito como sendo sigma menos sigma resposta dividido por y0. O A1 então cancelou com esse A1. E então esse é o que eu falei ficou agora aqui dentro, dentro do material. Agora, entra a hipótese. A hipótese é seguinte, lembra do nosso mátor? Nosso mátor que a gente deturmou, ele era assim, né? Ele ficou assim. Esse aqui é o campo que está sendo aplicado ali, certo? Por que que ele deformou? Porque eu apliquei no campo externo. Então, em primeira ordem, assim, uma primeira aproximação, eu posso supor que a primeira correção ao fato do elétrico assentado em cima do próton, ele ter sido deslocado pelo campo externo, é que isso daqui seria proporcional ao campo aplicado. Ou seja, em outras palavras, que essa densidade exposta é uma fração da densidade inicial. Então, eu podia dizer o seguinte, eu podia dizer que o meu campo, então eu posso dizer que o meu sigma resposta eu vou chamar de B vezes o meu sigma inicial. E com isso daqui, eu cheguei à conclusão que o meu campo elétrico seria 1 menos B sigma sobre y zero. Onde sigma é o sigma inicial. Então, o sistema responde à aplicação de um campo externo com um campo contrário àquele campo externo. Da onde vem esse campo externo de deformar os átomos, separar um pouco os elétrons daqueles núcleos. E com isso a gente chega àquela expressão. que o campo elétrico é... Oi, senhor. Oi? Mas, por que se ele está em contato muito próximo à placa de elétrica, por que o sigma não seria igual se ele está muito próximo? Ele está muito próximo, mas ele é uma resposta. Não é um metal que você consegue tirar toda a carga que você queira para exatamente ser alto nova elétrica. Você consegue deformar um pouco os átomos. E o quanto você consegue deformar, eu estou dizendo que vai ser proporcional, vai ser linearmente proporcional à quantidade de campo que você está aplicando. Quanto mais campo você tiver, ou seja, quanto mais carga inicial tiver essa placa, mais você consegue atrair cada do que de dentro. Mas como é um diéletrico ou um isolante, você não consegue levar tudo que você quer. Entendeu? Então, na hora em que a gente usa essa ponta nós chegamos à conclusão que o nosso campo elétrico é módulo ali dentro do nosso campo elétrico total seria escrito como 1 menos B sobre sigma X com zero. Esse daqui então é o material é o campo elétrico ali dentro do material. Qual seria a diferença de potencial agora se eu for da placa positiva para a placa negativa e se eu subtrair isso aqui quanto é que é? Nada muda em relação àquilo que eu tinha antes. As linhas de campo continuam paralelas. Eu faço um integral de linha de menos a diferença de potencial delta B B B ponto B menos B A ponto A B B menos A igual a menos a integral de A B do campo elétrico DL. Aí eu escolho o caminho aqui a linha reta e eu encontro que a minha diferença de potencial delta B placa positiva de A menos B é igual placa positiva menos negativa é igual a 1 menos B sobre Y zero sigma que era a expressão que a gente tinha antes portanto a leve vezes sigma a integral de linha V que é o comprimento da separação entre as duas placa então a diferença de potencial foi dessa forma sigma não era a carga que eu botei na superfície sobre a área então eu posso substituir que é sigma e eu encontrei B delta V que é 1 menos B sobre Y zero que sobre a área desistida então se eu voltar para a minha definição de capacitância fica quase tudo igual só que aparece aquele 1 menos B ali então a gente encontrou que a carga que no capacitor seria Y zero A Y zero A 1 menos B sobre B vezes E essa então seria a nova capacitância porque eu tenho um pedaço de plástico um pedaço de vidro ali dentro esse B vai depender do material que você tem usualmente o que você faz? bom usualmente os livros você pode definir isso em vários lugares mas usualmente o que os livros fazem é chamar esse fulano aqui de Epsilon então Epsilon zero é chamada de permissividade do val agora eu posso chamar Epsilon meu Epsilon zero 1 menos B eu posso definir o número de K que é 1 sobre 1 menos prima Epsilon seria K vezes Epsilon zero e essa é a permissividade do material convida eu estou fazendo isso porque eu quero manter a história da lei de Gauss da onde veio o fato da onde veio aquele B e no final o K ele veio do fato do material polarizado ele não está trabalhando no VAC e o problema que o material tem uma resposta ao campo externo que eu estou aplicando então você tem uma pequena variação então o que é aquele capa vamos dar uns números aquele capa do A ele é 1,02 um número pequenininho é quase é quase como se fosse bar agora se você pegar um pedaço de vidro transvidido aquele capa é 5 depende do material que você está usando se você pegar por exemplo água o capa é 80 então você dependendo do material que você está usando você pode continuar usando a lei de Gauss só que em vez de botar Y0 lá na lei de Gauss você faz uma você vai colocar efetivamente o efeito da resposta do material ao campo externo substituindo Y0 que é a constante fundamental por uma constante efetiva que depende de como o material responde ao campo que você está colocando foi então o exemplo que o material ele é feito de cargas e as cargas respondem ao campo externo então imagina que você é aquela que eu falei a gente tem um átomo que tem um núcleo e um elétron em volta dele tá então vamos lá um átomo de hidrogênio agora eu vou eu aplico no campo esquerdo eu na hora que eu aplico esse campo do lado que vem cabendo de fora o elétron que é ir contra essas linhas de campo então ele vai passar mais tempo longe do núcleo do que ele passava normalmente nesse instante porque ele passava mais tempo longe do núcleo que passava mais tempo que ele passava normalmente efetivamente você cria esse momento de polvo essa resposta aquilo que é que o quanto ele vai todo o tempo ele vai passar longe quanto ele vai alongar o átomo vai depender do campo que você está colocando quanto maior o campo mais ele fica alongado maior seria esse de polvo se você põe um campo que é enorme você às vezes consegue arrancar o elétron para fora do ar mas se o campo não for muito grande a gente aproxima é uma resposta é a chamada resposta linear é a gente aproxima o quanto foi deformado como sendo uma fração do campo aplicado que é aquele bem eu falei um monte de palavras vocês entenderam o que eu falei deu para seguir o raciocínio ou não é diferente é exatamente isso que a gente vai falar agora o ótimo obedece a informação só que a capacitância ficou diferente a razão é k a razão de uma sobre um de k então agora eu defini isso aqui como sendo a minha nova termicilidade e eu posso escrever ou eu escrevo a capacitância como sendo y y a sobre d ou k y 0 a sobre d é a mesma coisa só que aqui eu incluí o k aqui dentro o que isso facilita a gente o que isso faz com a gente o que acontece é que agora vamos pensar em quantidade de voltagem a gente colocou nesse problema então se eu tiver uma carga aqui eu coloquei aqui em cima tá qual é a diferença de voltagem entre uma placa e outra eu não mudei na hora que eu coloco uma placa a placa de um de k eu não mudei a carga que está na placa então se eu antes eu tinha o que? antes eu tinha o delta d era y 0 a d sobre vezes h isso era inicial agora delta d final seria y 0 k a d vezes q ou seja delta final seria k delta v inicial certo então se eu não mudei a carga nas placas mas eu nesse instante insiro um pedaço de plástico entre os dois pedaços de metal pedaço de vidro a voltagem aumenta o e a se eu a a a torna o e o o o o o o o o Então, a gente encontrou agora a capa, viu? Então, a gente encontrou agora a capa, viu? Então, sobre capa, a gente deu outra vez. Então, a diferença de potencial diminui entre as duas com a água. Porque o campo elétrico diminuiu. Lembra o campo elétrico total? O campo elétrico total não era sigma com Q sobre Y zero. Agora, ele é sigma sobre capa um, Y zero. Então, por exemplo, o campo elétrico, o novo campo elétrico final, ele é o campo elétrico sobre capa do campo elétrico inicial. O campo elétrico diminuiu ali dentro. Por quê? Porque você colocou o campo externo e aí você tem um campo contrário de resposta do sistema. O campo total é o campo externo, menos aquele campo contrário. Aquele campo direito de resposta do sistema. Então, o campo diminuiu. Isso tem uma grande vantagem. Oi? O campo elétrico. O campo elétrico. Isso tem uma... Diga. O campo elétrico pode quebrar. O campo elétrico pode quebrar. O que vai acontecer? Quando você estava no laboratório e você fez o Wanderrath, você estava lá no Wanderrath. na hora que você aproximou a esfera menor da cúpula, o que aconteceu? teve uma descarga elétrica você rompeu a resistência de elétrica do ar a mesma coisa pode acontecer aqui você começa a colocar um monte de carga nessa placa eventualmente eu tenho um raio, uma descarga elétrica passando de um lado para o outro porque eu rompi a resistência de elétrica do material exatamente como no Van der Graaff que você viu aquela a parte está passando então existe um limite por quanto você tem que colocar e isso vem escrito na hora que você compra um capacitor por que você não usa um capacitor? por que você compra um capacitor por que você põe um pedaço de plástico no meio do capacitor? você põe um pedaço de plástico no meio do capacitor primeiro eu não falei que existe uma força atraindo os dois pedaços de duas placas de metal no instante que você coloca um isolante ali no meio do caminho você dá uma sustentação àquela separação o próprio material o pedaço de vidro ali no meio do caminho entre os dois o mica entre as duas placas de metal impede que o metal encoste no outro impede que você faça então você tem que dar sustentação mecânica além disso você diminuiu a quantidade de carga a vontade que você está aplicando para uma mesma carga você aumentou então você aumentou a capacitância do seu capacitor ele ficou mais ele fica mais fácil de você colocar cargas ali dentro você consegue colocar mais quantidade de cargas ali antes de você ter um movimento de elétrica agora vamos ver o problema da energia o problema da energia é o seguinte então a gente já tinha visto que a energia que a gente tinha no nosso capacitor era essa a energia o inicial do nosso capacitor é o meio de ser o inicial que é o quadrado agora eu vou colocar um pedaço de vidro de mica no meio do meu capacitor que tem uma constante de elétrica k então a energia agora que eu tenho um meio a carga ela mudou continua sendo o que? só que a minha capacitância mudou a minha capacitância ela é k vezes a capacitância inicial então a quantidade de energia que eu tenho é k vezes a minha capacitância inicial então o final é igual a um inicial sobre k para onde foi a energia a energia é diferente ela é maior ou é menor menor a energia dessa configuração é menor do que aquela energia o que aconteceu? eu não tive de polarizar o metal o metal o metal não o gelébrico eu tenho a energia que foi colocada ali imagina o seguinte eu estou com o gelébrico aqui do lado ele não entrou completamente ele está só um pedacinho dele mas no instante que ele está aqui dentro ele começa a sentir as linhas de campo esse pedaço dele aqui começa a polarizar e aí você tem cargas negativas e cargas positivas o que que vai acontecer com essas cargas? olha elas não estão vendo essas cargas positivas e cargas negativas o que que você acha que seriam as forças que estariam agindo sobre um pedaço de plástico? pra onde elas apontariam? isso aqui não é negativo não está próximo desse positivo? esse aqui é positivo não está próximo desse negativo? o resultado é que você tem umas forças olha agindo pra dentro você tem você tem uma força puxando de elétrico pra dentro então se eu pego carrego o capacitor põe uma carga aqui nele aí vai um pedaço de plástico aqui do lado e aí eu solto esse pedaço de plástico quando depois ele entrar um pouquinho ele é puxado pra dentro do capacitor mas pra onde foi aquela energia né? porque essa energia não é menor que essa pra onde foi essa energia bom eu não estou segurando é o meu trabalho eu estou impedindo que ele saia andando aqui dentro que ele comece a transformar essa energia potencial em energia cinética eu estou dissipando eu sou o atleta eu estou dissipando essa energia pra colocar ele aqui parado tudo bem tá? entenderam? mas professor mas no caso seria um trabalho realizado pelo sistema ou no caso seria um trabalho realizado pelo sistema? aí tem uma força que não está puxando pra dentro mas se eu quero que ele pare aqui no meio do caminho eu tenho que fazer uma força eu tenho arma aqui ó força segurando ele pra parar se eu não tiver essa força eu tenho as placas eu tenho o meu eu tenho as placas paralelas eu tenho um pedaço de vidro um pedaço de plástico e eu solto eu posso te perguntar fazer a seguinte pergunta qual é a velocidade que a placa vai ter quando ela estiver nessa posição aqui ó eu solto ela nesse instante mais tarde ela fica aqui ó quando ela vai exatamente aqui no meio qual é a velocidade dela naquele instante? foi? é maior que zero mas você sabe calcular? a diferença de energia foi transformada em que? energia cinética se eu solto ele pra parar a velocidade inicial era zero se eu solto ele no instante de que ele está no meio do caminho porque eu vou colocar uma recada velocidade final velocidade que eu vou entrar no meio eu vou ter que fazer a diferença de energia um final menos um inicial certo? isso aqui foi transformado em energia cinética um inicial menos um final isso foi transformado uma variação de energia cinética um meio de m v final ao quadrado menos um meio de v inicial ao quadrado mas o inicial era zero então agora isso aqui vai ser 2 sobre a massa raiz essa aqui é a velocidade dele quando ele estiver exatamente aqui no meio ele para instantaneamente não ele passa ele passa ele vai até onde? até transformar toda aquela energia cinética em que? energia potencial pronto ele não pode fazer mais que isso ele voltou para essa situação agora ele é puxado de novo só que ele está desse lado aí ele é puxado para dentro aí quando ele está aqui no meio do caminho ele tem aquela velocidade toda aquela variação de energia potencial foi transformada em um acidente e aí ele fica passando de um lado para o outro está bom? dica oi? é um movimento harmônico eu achei que é um movimento harmônico como é que eu calculo a força que eu tenho de fazer para manter o cavalo? se eu não eu pergunto eu acho que tem mais vezes isso da lista aqui assim não é? não? acho que tem uns exercícios isso lá nas sugestões de estudo lembra? depois de dar algum hint da nossa lembra que a variação de energia não é igual a menos na integral da força dele então eu posso dizer que eu posso tomar a dívida se eu tomar a dívida por dois lados é que a minha força é um movimento unidimensional desse cara como o leixo x eu posso dizer que a minha força é menos a derivada de u em relação a x então é uma maneira de você fazer esse problema escreva o potencial a energia potencial e a função do quanto do elétrico está dentro do material e a força e a força é uma derivada essa é a força que o gerais puxando ele para dentro isso é uma maneira de você mostrar o quanto a energia é um ativo porque é um problema super complicado que depende do detalhe das linhas de campo dessas bordas porque o que está puxando aqui para dentro é uma coisa que não tem simetria nenhuma mas a energia foi um único número que a gente fosse de calcular que magicamente permite a gente tirar conclusões super complicadas super avançadas sobre um problema super complicado bom tudo bem? dica agora vamos fazer um outro problema esse problema que eu acabei de fazer com vocês eu carreguei as placas eu carreguei as placas e coloquei o gelé e inseriu o gelé no colinérico agora nós vamos fazer um problema diferente o problema é o seguinte o problema é se você agora tem o seu capacitor ligado a uma bateria o que significa um capacitor for ligado a uma bateria significa que a minha bateria me dá uma diferença de potencial Epsilon e ela vai fazer todo o possível e imaginável para ter essa diferença de potencial Epsilon aqui eu não estou me importando com o detalhe da bateria inicialmente então então a minha carga E é C Epsilon agora vamos colocar o meu material de elétrica aqui no meio A minha capacitância é com o uso para sempre a minha capacitância inicial e essa aqui é a minha carga inicial agora agora a minha capacitância de final é a minha capacitância de final que era o que K vezes a capacitância inicial Epsilon então se a diferença de potencial se mantém constante e a capacitância mudou o que acontece com a carga isso aqui era a minha carga inicial então a minha carga inicial a minha carga inicial a minha carga final está sendo um produto que a minha carga está sendo feito isso a carga aumentou certo então na hora que eu coloco o dielétrico eu puxo mais carga para manter a diferença de potencial constante não é o que faz sentido porque na hora que você coloca o dielétrico normalmente o campo diminuiria mas aí eu coloco mais carga para manter o campo para manter a diferença de potencial manter o campo efetivo constante e a diferença de potencial constante porque a diferença de potencial nesse caso é é existente o que pode ser útil também você está armazenando carga se eu agora eu chego separo esse cara da minha bateria e agora ligo esse meu capacitor no meu computador eu regulo o quanto eu quero o quanto de carga passa por segundo eu posso manter o corrente por mais tempo então quando você tem lá o celular breaker o celular breaker é um grande capacitor agora você vai fazer um capacitor de ar você vai fazer um capacitor essa forma de campo elétrica né de potencial diferença de potencial ou a quantidade de cargas que você está colocando ali dentro então vamos ver quantas de energia eu tinha antes a energia que eu tinha inicial o que que está constante nesse problema não é o potencial então eu vou usar uma outra expressão da energia é C inicial Y quadrado meu o final é o primeiro de C final que é capa C inicial Y quadrado ou seja é capa de um inicial certo? então o que que aconteceu com a energia final? é maior do que a energia inicial tá bom? se eu chego agora e dou um pedeleto no meu pedaço de mica o que acontece com ele? a energia aqui não é mais não tá alta? no instante que ele começa a sair da placa o que vai acontecer? oi? ele vai se empurrar com a flaca ele é expelido da planta e o que acontece com as cargas extras que eu tenho aqui voltam para a bateria então tem corrente que joga ao contrário a diferença é que antes eu mantinha a quantidade de cargas constantes e aí eu dava a diferença de potencial agora a minha bateria está fazendo um trabalho enorme para manter essa diferença de potencial aumentando a quantidade de cargas que está aqui então os dois problemas são completamente diferentes num a quantidade de cargas é conservada e no outro é a diferença de potencial que é conservada antes quando eu tinha as cargas conservadas quando eu pegava um pedaço de mica e aproximava do material e era sucado para dentro agora como eu estou com a bateria ligada no instante que eu coloco as coisas dentro ele está em estado tomou uma pequena mudança tira um quino de dentro do material e ele está construído para fora tira todo e tudo bem tudo bem é muito complicado não não é complicado assim ele não tem muito mistério é só isso a maior parte das equações a gente não vai ver mais nenhuma coisa em parte de interação da matéria do campo eletromagnético com a matéria mas todas as equações do eletromagnetismo elas são derivadas usando as constantes planetárias no bar e zero, e com zero, são duas constantes e a luz da luz só que, exatamente como a gente fez aqui para a lei de Gauss a gente pode criar uma trilha efetiva para todas as outras equações de Maxwell também, para quanto está dentro da matéria vamos ver as equações do que está lendo só que, em vez de falar de campo eletromagnético a gente vai falar de polarização de magnetização de campo magnético então, tem pequenas mudanças e mudanças das constantes então, a nossa lei de Gauss inicialmente, ela escutou uma integral sobre esse nível difícil fechada de A campo eletromagnético a carga do interior é concreto ela é reescrita então, a integral sobre os períodos fechada e o A campo eletromagnético e a de B sobre o texto que é essa essa correção é uma correção linear ela vale para todos os pontos são muito grandes e aí o material não quebra quando você não está na resposta linear ou em termos da equação diferencial a gente tinha visto que era o divergente do ponto eletromagnético é igual a ou que é a densidade de carga numérica sobre a equação zero e ela se reescrita como divergente do campo ou sobre a equação e é isso energia é uma história importante energia é uma ajuda e é ultimamente o que a gente quer o que a gente quer é o que a gente quer é o que a gente quer é a nossa eletromagnética porque a gente quer fazer coisas com ela a gente quer transformar energia mecânica em energia elétrica a gente transforma essa energia elétrica de um carro para outro e aí transforma de novo em energia mecânica então toda essa história de potencial de energia potencial de potencial elétrico são úteis são úteis de maneira prática o que a gente vai fazer na sexta-feira na sexta-feira a gente começa na quinta-feira a gente começa a desconstruir muito do que a gente começou a fazer até agora foi só estática a gente tem uma distribuição de cargas estáticas e a gente se pergunta qual é a energia qual é aonde está apontando a força a gente não está se preocupando com uma dinâmica o movimento das cargas e o que acontece com os campos no instante em que as cargas se moviam na quinta-feira a gente começa a se perguntar isso a gente vai estudar primeiro quando as cargas se moviam como é que a gente descreve isso microscopicamente e depois efetivamente com uma teoria efetiva tá para que depois da P1 a gente consiga introduzir uma grécia tá bom se é o campo magnético só acontece como causa de um treino que as cargas O que é isso?